Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos falar sobre uma reunião importante que aconteceu em Brasília entre o pastor Paulo Marcelo e o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, eu sou o Fábio Filho. Você que está aqui pela primeira vez, não deixe de se inscrever, ativar o sininho de notificações e deixar um like. Temos postado aqui todos os dias conteúdos relacionados ao mundo cristão e você vai ficar bem informado, beleza? Pastor Paulo Marcelo é conhecido como pastor do Lula. Inclusive, aqui no nosso canal nós temos um vídeo. Quando ele fala, o ano passado, ele profetizou que Bolsonaro não seria o presidente do Brasil. E realmente aconteceu. E esse vídeo está aqui no nosso canal. Vou deixar no link da descrição para você poder assistir. Paulo Marcelo é conhecido por ter sido pastor do segmento pentecostal que mais se engajou na campanha do presidente Lula durante as eleições de 2022. O pastor não divulgou o teor da conversa, mas publicou sobre a reunião em seu perfil no Twitter, escrevendo, abre aspas, Reunião muito especial hoje com o nosso vice-presidente Geraldo Alckmin e minha esposa Bianca. Se antes, na presidência com Bolsonaro, vários pastores tinham acesso ao gabinete do presidente, com Lula é totalmente diferente. Apenas alguns dá para contar nos dedos aqueles que têm acesso ao gabinete presidencial ou podem entrar e sair a qualquer momento de Brasília. Paulo Marcelo é um desses. Quer saber de outros? Assista aqui no nosso canal o vídeo Evangelicos na posse de Lula. Ali eu conto sobre alguns artistas e pastores que estiveram na posse do presidente Lula no dia 1º de janeiro. Eu vou colocar o link também na descrição para você poder assistir. Será que o pastor Paulo Marcelo tomou o lugar de Silas Malafaia como pastor representante na política? Olha, ele está muito próximo do presidente e vice-presidente, hein? Qual que é a sua opinião? Coloque aqui nos comentários. Conversas políticas sigilosas, como a que envolveu o pastor Paulo Marcelo, mostra e revela a força desse pastor, desse religioso e de sua influência na política brasileira. Bom, eu acho que para o Paulo Marcelo realmente todo esse apoio aí ao presidente Lula valeu a pena, né? Apesar de ele ter recebido muitas críticas entre o povo evangélico, entre os cristãos, mas pelo lado da política ele tem sido visto com os bons olhos, né? Como representante do movimento pentecostal. Bom, é isso aí, pessoal. Fiquem atentos às nossas próximas atualizações sobre essa reunião e outras notícias importantes a respeito do segmento cristão. Se você gostou do vídeo, então deixe um like e compartilhe com seus amigos. Não se esqueça também de se inscrever em nosso canal para ficar por dentro de tudo o que está acontecendo. Muito obrigado e até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho